Alô amigos, a festa vai começar É o rodeio mais famoso do lugar Vai ter cerveja e muita moda sertaneja A peulada se prepara pra montar Salão de bailes tá cheio de mulher A rapaceada grita o tape chubão A noite inteira é só festa e bebedeira E o zamponeiro toca chote e falirão O loucutor vai falando apaixonado Alô meu povo, preparem seu coração A festa é boa, vai até clarear o dia Quero alegria aqui dentro do salão Hey, hey, hey É festa de rodeio Hey, hey, hey A gente está no meio Hey, hey, hey Tem muito arrasta-fé Aqui tá muito bom Tá cheio de mulher Alô amigos, a festa vai começar É o rodeio mais famoso do lugar Vai ter cerveja e muita moda sertaneja E a peulada se prepara pra montar Salão de bailes tá cheio de mulher A rapaceada grita o tape chubão A noite inteira é só festa e bebedeira E o zamponeiro toca chote e falirão O loucutor vai falando apaixonado Alô meu povo, preparem seu coração Alô meu povo, preparem seu coração A festa é boa, vai até clarear o dia Quero alegria aqui dentro do salão Hey, hey, hey É festa de rodeio Hey, hey, hey A gente está no meio Hey, hey, hey Tem muita arrasta-fé Aqui tá muito bom Tá cheio de mulher E a mentira Tá cheio de mulher A CIDADE NO BRASIL